R$ 19 mil em espécie. O dinheiro foi apreendido durante a Operação Fantome, realizada pela Polícia Federal, com apoio da Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda e pelo Ministério Público Federal. A operação deflagrada nesta terça-feira tem como foco o combate a crimes previdenciários. Foram cumpridos pelo menos 14 mandados judiciais. 50 policiais participaram das ações. Além do dinheiro, também foram apreendidos um trator, um carro, uma pistola .40, cartões previdenciários e documentos, usados para falsificar os benefícios. Marcelo Ávila, coordenador-geral de Inteligência Previdenciária do Ministério da Fazenda, veio de Brasília acompanhar a operação. Explicou que os criminosos se infiltraram nos correios, numa instituição bancária e na Previdência Social. Foram identificados, então, pela nossa área de inteligência, em torno de 109 benefícios, dos quais a maior parte deles eram de amparo social e idoso. E outra parte eram também benefícios de pessoas, aposentadorias, outras espécies de benefícios de pessoas que haviam falecido e que a quadrilha conseguia os cartões com as famílias para continuarem sacando esses benefícios. E aí tinham o auxílio, tanto da pessoa do Correio como da instituição financeira, para continuar renovando essa senha e sacando esses benefícios. O prejuízo gerado à Previdência até agora é de 10 milhões de reais. Os benefícios conseguidos por meio fraudulento serão suspensos. As ações da polícia aconteceram nas cidades onde o grupo criminoso mantinha atividades desde 2012. Essa operação foi desencadeada na cidade de Timbiras, Codó, Presidente Dutra, São Luís e na capital de Piauí, Teresina. Houve duas prisões, uma em Codó e outra em Timbiras. Os nomes dos presos não podem ser revelados para não atrapalhar as investigações. Eles foram trazidos para a delegacia da PF em Caxias.